Você sabe que eu sempre quis ser pai e você não pode ter filho, né? Eu sempre falei isso pra você desde o início. Eu já tenho meus três filhos, não tenho mais necessidade de ter mais filho. Eu preparei a papelada e adotei uma menina. Pra você adotar uma criança, e vixe, a opinião dos dois, nós somos um... Ou éramos um casal, né? Você adotou uma criança, é isso? Você adotou uma menina. Você adotou uma menina? Adotou uma menina. Você sabia? Adotou e ele trouxe a menina aqui. Pode entrar, pode entrar a menina que ele adotou. Pode entrar. Você adotou a menina que ele adotou. Você adotou a menina que ele adotou. Você adotou ele? Você é muito ordinado. Você adotou ela? Meu, eu vou contar você. Você é muito papai. Meu caramba, você... Não é. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim, tô falando sério. Eu falei pra você. Vai ficar com ela. Porra. Minha casa, você não entra mais. Vai morar com ela onde você quiser. É, ele é um sapato. Um cara quer adotar uma menina. Adotou!